Brrrrriiii! Churro, short do lei! WELLA FAIBA! Quando eu a encontrei Naquela manhã tão fria Por meu corpo a ti Onde eu confesso que não sabia Que entraria em meu peito Tanto amor desse jeito Que entraria tanto amor E meu peito desse jeito Você foi e será a única Do meu eterno amor Paixão nossa profunda Contagiando com terror Assim é o nosso amor E assim é o nosso amor E assim é o nosso amor Você foi e será a única Do meu eterno amor Paixão nossa e profunda Contagiado Confirmou Assim é o nosso amor Assim é o nosso amor Segura o L&Z O canal que mais cresce no YouTube 54 milhões de inscritos Escrito, eita menino Fui 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 eita menino